Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. De acordo com a Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida. É dever do poder público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para assegurar a efetividade desse direito. O Estado deve promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Nesse sentido, destaca-se o papel da TV pública, que deve estar comprometida com a sociedade e não com interesses de mercado. Para falar sobre o papel das TVs públicas na preservação do meio ambiente, eu recebo aqui no estúdio a professora doutora em comunicação, Elizabeth Brandão. Olá, Elizabeth, bem-vinda. Obrigada. Também está conosco o vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental da OABDF, Diego Vega. É um prazer recebê-lo, Diego. Olá, é um prazer. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco da trajetória da TV Justiça na busca pela preservação do meio ambiente. Desde a criação da TV Justiça, o meio ambiente foi destaque na grade de programação. O Jornal da Justiça sempre exibiu matérias e séries relacionadas ao tema, como a série Planeta Vida, sobre a lei dos crimes ambientais e a defesa do meio ambiente. A lei dos crimes ambientais de 98 é a mais utilizada para punir os infratores. Essa lei prevê pagamento de multas e penas que variam de três meses a cinco anos de prisão. Mas a defesa do meio ambiente não para por aí. Ela está garantida na nossa lei maior, a Constituição Federal. Nossa Constituição, ela tratou o meio ambiente de uma forma muito especial. Nós temos um capítulo e o artigo 225 específico sobre meio ambiente. Também determina a obrigatoriedade do estudo prévio de impacto ambiental para aquelas atividades que tiverem um significativo potencial degradador. Outro programa que está na grade da TV Justiça há 10 anos e que sempre se dedicou às questões ambientais é o Via Legal. Um dos programas falou sobre a queima da palha da cana de açúcar no Brasil, que facilita a colheita, mas prejudica o meio ambiente. São quilômetros e quilômetros de plantação. Daqui saem 70% de toda a cana do Brasil, que é o maior produtor de álcool do mundo. São 425 milhões de toneladas por ano. A colheita é um trabalho pesado. Para facilitar a rotina dos cortadores, ao longo dos anos, uma prática se tornou comum. A queima da palha da cana. A queima, ela facilita o trabalhador no corte de cana, facilita o empresário nas operações de carregamento. Mas o que simplifica o trabalho agride o meio ambiente e ameaça a saúde. A cada hectare queimado, 5 toneladas de carbono são liberadas na atmosfera. Nesta fazenda, a colheita já está 100% mecanizada, mas a queima da palha da cana ainda acontece em metade das lavouras do estado de São Paulo, gerando prejuízos para o meio ambiente e para a população. O interesse público também faz parte da programação da emissora há vários anos. E o tema, meio ambiente, sempre foi lembrado pelo programa. Um dos temas abordados foi a pesca de lagostas no Brasil. O país é o terceiro maior produtor do crustáceo no mundo. Mas a pesca predatória ameaça a espécie. E para controlar as formas de captura da lagosta, o governo federal estipulou uma série de normas. Entre elas está a proibição da pesca com compressor de ar. O equipamento é considerado perigoso para as lagostas e também para os pescadores. O acidente aconteceu há muitos anos. Seu Damião escapou de morrer, mas não das sequelas. Até hoje, caminha com dificuldade. Seu Damião foi vítima de uma criação dos próprios pescadores, o compressor de ar. Um equipamento usado na pesca em profundidade, que imita os cilindros de oxigênio dos mergulhadores profissionais. Ao subir rápido demais para a superfície, o pescador teve o que os médicos chamam de doença descompressiva. Na subida abrupta desse paciente, desse pescador, provavelmente esse nitrogênio formou uma bolha que não houve tempo de haver a descompressão. E ele eliminar esse nitrogênio. E aí, provavelmente, comprimiu o nervo e esse nervo levou a uma sequela neurológica dele, que ele vem se recuperando, mas ainda está com alguma sequela neurológica. Além do risco à saúde, o uso de compressores de ar na pesca da lagosta também pode levar os pescadores à prisão. A prática é ilegal e considerada predatória, porque representa ameaça de extinção à espécie. A forma com que ela é exercida, ela se torna uma pesca predatória. Eles capturam dos animais jovens aos animais adultos, inclusive os animais que estão preparados e prontos para a reprodução. Elisabeth, eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre o papel da TV pública, principalmente para ajudar na preservação do meio ambiente. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que toda a área de radiodifusão pública tem uma responsabilidade imensa em todos esses temas, que hoje são temas importantíssimos para a sobrevivência da própria sociedade. E um dos mais importantes hoje é a questão do meio ambiente. E por que a TV pública, a TV, todo o sistema de radiodifusão é tão importante? Porque ela justamente é o sistema que está liberado das questões de patrocínios e de interesses comerciais, que muitas vezes prendem a televisão privada, o sistema de radiodifusão privado, a um sistema de força de interesse daqueles anunciantes. Então, eu acho o papel hoje de todo o sistema de radiodifusão no Brasil importantíssimo. E acho que poderia ser feito muito mais do que a gente já está fazendo. Falando sobre essa questão do meio ambiente, você acredita que, infelizmente hoje, a conscientização que existe ainda não é suficiente para protegê-lo de forma adequada? Infelizmente, não. Realmente, a consciência não está difundida, não podemos dizer que ela é baixa e mal distribuída. E daí a importância da rede pública para democratizar o conhecimento ambiental, democratizar o conhecimento jurídico ambiental, para justamente todos, sejam de quem está na cidade ou quem está no campo, as populações tradicionais, os mais desamparados, eles terem o conhecimento jurídico para proteger o meio ambiente, numa sinergia de forças de todos poderem realmente participar com cidadania e proteger o meio ambiente. Elizabeth, como é que a programação de uma emissora influencia no dia a dia das pessoas? Se você tiver, essa influência vai fazer uma diferença muito grande, primeiro em função de qual é o tipo de consumo que você tem, que a pessoa tem da questão dos meios de comunicação, da mídia. A TV aberta chega ao Brasil inteiro. As TVs por assinatura, e algumas dessas TVs estatais hoje, como a TV Justiça, Senado e Câmara, estão ligadas a algumas TVs, a questão da lei do cabo no Brasil, quando se teve direito a entrar. Então, você já tem um público um pouco mais restrito. E as TVs comerciais, até pelo poder que elas têm tecnológico, de ter uma entrada muito grande, de ter suas repetidoras, de ter suas empresas repetidoras em todos os estados do Brasil, elas têm uma penetração muito maior. Então, essa influência vai... a diferença da influência se dá na medida em que você chega à população ou não. E, com isso, você também... o sistema de rádiofusão no Brasil, o público, briga há muitos anos, discute há muitos anos por uma forma de regulamentação. É uma discussão insana. Eu digo que essa discussão começou, eu estava na faculdade, eu já me aposentei, e ela continua existindo, porque nós nunca chegamos realmente a lugar nenhum. A Constituição permitiu... os artigos da Constituição que falam sobre a questão da comunicação falam do sistema público, estatal e privado, e nem esses conceitos foram realmente definidos a posteriori para que se consiga estabelecer um sistema de rádiofusão público com uma forma de regulamentação que permita, por exemplo, cada um ocupar o seu espaço e eles se desenvolverem. Então, temos um problema político e de regulamentação na área da mídia. Mas a influência vai se dar na medida em que você consegue ter acesso a essa população. E quanto mais acesso e mais programações adequadas à linguagem de determinadas faixas de público, é que nós vamos influenciar ou não. Essa questão ambiental, Diego, você acredita que quanto mais cedo essa influência ocorrer, mais cidadão e mais comprometido com o meio ambiente esse jovem será? Com certeza. A gente, se puder fazer um retrospecto, para entender a Rio Mais 20, em 72, o mundo começou a acordar em Estocolmo para entender que o planeta tinha limites. Depois, a gente tem, em 92, a conferência no Rio de Janeiro, em que se começa a discutir um pouco sobre desenvolvimento sustentável, o que é. Então, realmente, para entender o que seria, estamos longe de ter um conceito fechado, mas a gente começou a avançar. E já aí começou a mobilização. Em 2002, a gente tem um reconhecimento, em Jonesburgo, de que os limites não foram alcançados, ou seja, existe uma crise de governança. E essa governança, se entendeu que boa parte dela, essa crise de governança, ou seja, a gente sabe o que quer fazer, só que a gente não consegue implementar. E boa parte dessa falta de implementação é a ausência de comunicação. E nesse papel, a Rio Mais 20 agora vem provar isso, que quando realmente os jovens entram nesse processo de comunicação, realmente o sistema tem uma chance melhor de dar certo. Ou seja, de rediscutir a legislação, o comportamento, o consumo. E, invariavelmente, isso passa pelos jovens e passa também pela comunicação. A gente vai continuar conversando sobre isso, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já! Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a trajetória da TV Justiça e o papel das TVs públicas na busca pela preservação do meio ambiente. Participam do programa a professora doutora em comunicação, Elisabeth Brandão, e o vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental da OABDF, Diego Vega. E agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória da TV Justiça nesses 10 anos na tentativa de ajudar na preservação do meio ambiente. Nesses 10 anos, o repórter Justiça também tratou de temas importantes para a preservação do meio ambiente, como o programa que contou a história do homem que se tornou um semeador. Conhecemos a fazenda Maringá, a 40 quilômetros do centro de Brasília. São 188 hectares cravados numa área típica de cerrado. Por aqui existe uma coleção, administrada por este homem. Uma coleção de árvores que ele mesmo plantou. José Carlos Pelicano já foi contador e empresário, até que por acaso se tornou um semeador. Tudo porque há 36 anos, quando comprou a fazenda, ficou intrigado. Eu fui aqui em 76. Eu não entendia nada de fazenda, como hoje entendo um pouco, né? Mas verifiquei que não tinha árvores. Sabe, essas árvores que a gente vê na beira do rio não existia. Aí eu vim descobrir que perto tinha uma olaria. Você entendeu com a construção daqui da capital? Aí foram criadas diversas olarias, né? E eu creio que elas entraram aqui e andaram derrubando essas matas todinhas para fazer o carvão dos fornos, né? Aí eu comecei a plantar árvores. O bichinho ecológico picou José Carlos de jeito. E ele nunca mais parou de plantar árvores. Aí eu comecei a plantar nas divisas. Essas divisas que você está vendo aqui, uma do outro lado. E vi que a água começou a emergir, a água. Então eu descobri uma coisa mais boba do mundo, né? Que plantar árvores nas nascentes aumenta o volume da água e aumenta a qualidade da água, né? O meio ambiente também é destaque na interprogramação da TV Justiça. É o Meio Ambiente Eu Faço a Minha Parte, que mostra como as pessoas podem fazer a diferença com pequenas atitudes e colaborar para a preservação do meio ambiente. Outro dia, eu cheguei muito nervosa lá em casa. Me falaram do aquecimento global, que a água estava acabando. Achei que a gente ia morrer. Aí, minha mãe me acalmou. Explicou que era só cada um fazer sua parte, que a gente ia melhorar o mundo. Resolvi, então, fazer a minha parte. Virei fiscal da minha própria casa. Não deixe lavar a calçada com mangueira. Não deixe ficar horas no banho. Não deixe usar a máquina de lavar com pouca roupa. No começo, minha mãe ficou até brava, com tanta fiscalização. Aí eu disse, você não falou que é assim que nós vamos melhorar o mundo? E ela entendeu. Meio ambiente, eu faço a minha parte. E para completar o trabalho da emissora, em abril de 2011, estreia na TV Justiça um programa semanal, totalmente dedicado ao meio ambiente. É o meio ambiente por inteiro. Em mais de um ano de exibição, o programa já falou dos mais variados temas, como mudanças climáticas, biopirataria, poluição atmosférica, aquíferos, terras indígenas, biocombustíveis, sequestro de carbono, tráfico de animais, energia nuclear, educação ambiental, desenvolvimento sustentável, Rio mais 20, dentre outros. A cidade do Rio de Janeiro é novamente a sede da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. O encontro que reúne os mais importantes líderes mundiais recebeu o título de Rio mais 20, porque está sendo realizado 20 anos depois da Rio 92, ou Eco 92, como ficou conhecida. A nossa situação em termos ambientais é um pouco mais dramática, mas, por outro lado, a gente tem, em vários países como o Brasil, avanços muito importantes em várias áreas. A gente tem novas ideias e a gente tem, na Rio mais 20, como construir alguns consensos em torno de como é que pode ser o nosso futuro para os próximos 20 anos. Você acredita que esse formato que as TVs públicas vêm adotando, ele faz com que os cidadãos acabem realmente se comprometendo mais com o meio ambiente? Eu acho que sim, realmente é um formato positivo, mas ele precisa ser melhorado, porque, como foi bem dito nos programas que a gente viu, são dois objetivos. O primeiro é realmente instigar a uma cidadania participativa, você fazer a sua parte. Então, nesse ponto, os programas, eles estão muito bons, ou seja, ensinando da criança ao jovem e tudo mais, a se comportar em relação ao consumo de uma maneira ecologicamente mais sustentável. Agora, o ponto de vista que eu entendo que a TV pública tem que assumir é que tem que levar o conhecimento também ambiental para aquela população carente, aquela população que está mais distante, longe de interesses comerciais. Então, nesse ponto, a TV pública precisa avançar e chegar tanto em linguagem quanto em conteúdo para realmente populações mais carentes, populações tradicionais que vivem embrenhadas no meio da floresta, pescadores e tudo mais, para realmente elas absorverem um conteúdo ambiental e sirvam de fiscais e participem desse processo de proteção do meio ambiente. Ou seja, nesse ponto, realmente aí a TV pública precisa avançar um pouco. Você concorda, Elisabete? Concordo plenamente. Eu acho que o papel tradicional que se fala do sistema de radiodifusão pública é um papel de complementariedade ao sistema privado. Mas eu acho que hoje em dia deve-se falar num papel um pouco mais atuante, que não é só complementar, mas é atuar sobre temas e de uma forma que a TV privada comercial não atua, porque o papel dela é outro. Então, como transformar uma linguagem, por exemplo, de consciência ambiental para as populações com menos acesso à informação ou com mais dificuldade de perceber a informação, né? Aí você vai ter uma comunicação com uma linguagem totalmente adaptada. Isso daí é uma coisa que o sistema de radiodifusão pública tem muito melhor condição de fazer do que uma TV privada, que vai se dirigir àquelas pessoas que consomem, porque os anunciantes querem esse tipo de público. Então, essa é a linguagem que ela vai oferecer. E o sistema de radiodifusão pública consegue, né? Tenha a possibilidade de utilizar uma linguagem para essa população que realmente cria uma consciência ambiental. Nós fomos às ruas também para saber o que a população tem achado das informações sobre o meio ambiente divulgadas na televisão. Vamos dar uma olhadinha? Eu gosto de ver o tema meio ambiente na televisão, porque conscientiza mais as pessoas, os adolescentes e os adultos a conservar mais. Principalmente para ensinar a não jogar o lixo no chão. O nosso planeta está sendo ameaçado. E nada mais oportuno do que esse tema na televisão para aproveitar esse momento que estamos vivendo. A gente tem que prestar muita atenção na televisão, porque na televisão é que vai falar sobre o meio ambiente e tudo ali, sobre o acrescimento global, essas coisinhas. Hoje a gente já liga a televisão, somente a televisão quase sangra, né? Então, hoje isso é muito comum, né? Então, à medida que começar a divulgar outros temas, como, por exemplo, o meio ambiente, vai ser muito legal. Esse papel é muito importante, né, Elisabeth? A TV, então, ela é uma ferramenta extremamente importante para que haja uma cultura ambiental de verdade. uma cultura ambiental, porque todo o processo educativo é lento. A gente não consegue isso de um dia para o outro. Ninguém vai conseguir mudar o planeta e mudar a nossa forma de lidar com o meio ambiente de um dia para o outro. É um longo processo. E os meios de comunicação são importantíssimos e fundamentais para se desenvolver esse tipo de consciência, esse tipo de educação para o meio ambiente. Diego, você acredita que esses programas voltados para o meio ambiente, como é o nosso caso, o meio ambiente por inteiro, ajuda na divulgação das leis ambientais e também ajuda a combater os crimes contra o meio ambiente e contra os animais? Ajuda, né? Esse tipo de programa realmente é importantíssimo, né? E não só compreender as leis, que é o passo inicial para realmente entender o que deve ser protegido, é entender o porquê que as leis protegem aquele bem ambiental. Então, isso fica mais fácil de internalizar aquela ação consciente de proteger. E também, a divulgação do conhecimento das leis, ela ajuda a transformar o cidadão em fiscal, num fiscal do meio ambiente. E é preciso que isso seja muito mais difundido para que cada cidadão participando de uma cidadania ativa, ou seja, que saia da inércia e com aquele conhecimento da lei ambiental, procure o órgão ambiental competente, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, para exercer aquela cidadania e aquela legislação que ele conhece e que está vendo que está sendo violado. Ou seja, quando a gente, seja na compra de um produto, de uma carne, saber a procedência, procurar ter todo um arcabouço de informação, e realmente se ver um crime ambiental acontecendo, acionar as autoridades públicas. E nesse ponto é fundamental ter o conhecimento da legislação ambiental e esse programa, como tantos outros, estão de parabéns. Elizabeth, obrigada. Elizabeth, como é que você avalia a trajetória da TV pública, a evolução da TV pública nesses últimos anos, com relação a todos esses assuntos, especialmente ao meio ambiente? Olha, eu acho que, sobretudo, todos esses assuntos mesmo, que não é só o meio ambiente. Claro. Todas essas questões que dizem respeito à cidadania tiveram um impulso muito grande nos últimos anos, em função, eu acho que, TV Justiça, TV Senado, TV Câmara. Essas três, eu acho que estão tendo um papel muito importante de despertar novos temas, mas, sobretudo, adotar um formato diferente. Eu acho que a gente precisa, principalmente agora, diante do espaço roubado pela internet, porque hoje a internet está roubando espaço de todos os meios tradicionais, criar novos formatos. E a TV pública, ela consegue ousar muito mais, porque não tem os compromissos comerciais. Então, ousar, eu acho que hoje o grande desafio para vocês, que são na TV pública, é ousar formatos diferenciados. Não permanecer naquele padrão de TV que a gente tem do comercial e trazer isso para a pública, e sim conseguir inovar e criar novos formatos. Mas esse desafio é de vocês. E cabe, não é, Diego, ao cidadão também cobrar do poder público, das TVs públicas, que a programação seja realmente voltada para a cidadania, não é mesmo? Exato. Essa cobrança tem que ser feita em todos os sentidos. A cobrança da TV pública e a cobrança também dos consumidores, em geral, daquele produto que está sendo consumido. A procedência ambiental, ou seja, tudo isso faz parte de uma participação ativa do cidadão e que parte do pressuposto que ele tem um conhecimento sobre aquela realidade. E esse conhecimento, muitas vezes, chega através da televisão pública, que é mais isenta e precisa realmente chegar em todos os tipos de formato, como a doutora bem colocou, e também em conteúdo também simples. Não só o formato, ele tem que ser revisto, ou pode ser de maneiras mais criativas, mas é preciso também que o conteúdo chegue simples, para como a gente disse no início do programa, desde aquela pessoa que vive na cidade até aquela pessoa do campo, todos entenderem e todos poderem cobrar, que é o que você me perguntou. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Agradeço. Obrigado a vocês. Obrigado. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem, temos um outro encontro em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro, arroba stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri